Hora de dica feminíssima por aqui e hoje nós vamos falar daquelas fotos que a gente tem em casa. Hoje em dia com o celular, a gente acaba guardando as fotos no celular e muitas vezes elas acabam se perdendo. Eu gosto muito da foto física, não é? Aquela foto que tu pega na mão, que tu vê. E uma das coisas que eu mais adoro e que eu acho que dá muita personalidade para uma casa é tu trazer para uma parede especial fotos de momentos especiais da tua vida, da vida da tua família, dos teus filhos, dos teus pais e enquadrá-las e colocá-las na parede para eternizar esses momentos. E esse trabalho você pode fazer na multiartes, a multiartes que está há mais de 30 anos aqui no Rio Grande do Sul e que faz um trabalho impecável em molduras. E que tem assim uma variedade imensa de modelos de molduras para todos os estilos, todos os estilos mesmo. Se você é mais criativo, tem as coloridas, se você gosta de coisas mais rústicas, tem as de madeira de demolição, se você é mais clássico, tem aquelas mais rebuscadas, se você é mais contemporâneo, tem aquelas bem lisas, enfim, todo mundo se acha na multiartes. Além disso, a multiartes também tem pinturas a óleo, serigrafia em tela, gravuras e esculturas. A multiartes que é da Anitta Garibaldi, número 664, com estacionamento, espera por você.